Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui no canal, hoje mostrar para vocês a manjubinha da KV Isca tradicional, super conhecida, se você não conhecia, vai conhecer agora, vou mostrar o trabalho dela Escolhi essa aqui, uma cor prateada, porque faz tempo que eu não trago nada prateado aqui para o canal E é uma cor que funciona muito bem, principalmente assim, dias nublados, dias nublados funciona muito bem Deixa eu abrir ela aqui, jogar essa embalagem fora, para não ficar o reflexo aí para vocês Vou mostrar ela no detalhe para vocês, falar um pouquinho dela, depois nós já vamos botar ela na água, que é o que interessa Essa aqui é a manjubinha, uma isca tradicional de meia água, ela é mais gordinha, flutuação super rápida E é uma isca tradicional, você consegue fazer todos, simplesmente todos os trabalhos de uma isca de meia água Lembrando que a flutuação é rápida, então ela não afunda muito, ela vem como quase uma subsuperfície O trabalho é muito bom, ela pega todos os tipos de predadores Claro, você não vai pescar com ela em alto mar para peixe muito grande, aí não tem sentido Mas ela é uma isca muito legal, ela lembra muito uma manjuba mesmo Lembra muito aí os filhotes, os peixes que os predadores gostam mesmo de depredar Por isso que ela é tão eficiente Essa cor é uma cor legal, prata, o olho vermelho dá um destaque E tem um detalhezinho bem vermelhinho aqui no rabinho É uma isca muito boa, super acessível O link dela está aqui na descrição, agora bora colocá-la na água Mostrar para vocês o trabalho E se a gente der sorte, pegar um peixinho Valeu! Então pessoal, manjubinha da cave, isca baratinha, agora vamos botar ela na água, que é o lugar dela Deixa eu mostrar ela, o rebolado O rebolado dela é o diferencial, tá pessoal? Ela rebola muito, repara como ela rebola Ela rebola demais, é uma isca que você, só para você que é iniciante na pescaria Você vai fazer isso aqui, você vai arremessar no ponto de pesca E vai simplesmente recolher Só de fazer isso, se o peixe tiver, muito provavelmente você já vai pegar Olha, não estou fazendo nada, estou só recolhendo Olha como ela parece efetivamente um peixe mesmo É uma isca fantástica, trabalho tradicional Mas como ela tem uma flutuação bem rápida Você consegue fazer uma chamadinha muito bem feita Ela espalha bastante água Consegue fazer a chamadinha legal Consegue dar ponta de toque Ponta de vara, tá vendo? Ela fica bem serelepe É um trabalho interessantíssimo E consegue fazer o trabalho tradicional também De ponta de vara Deixa eu só ajeitar o barco aqui Você consegue também fazer o trabalho tradicional De ponta de vara de recolhimento Que é o tradicional Que muita gente gosta demais Esse tipo de trabalho Você vem, ó Ó Tá? Normal Contínuo Recolhimento, dá dois toques Um, dois, três Ela nada muito, ó Dá para ver a silhueta Essa aqui que é cromada Ó Parece um 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 serelepe na água Então é uma isca que vale muito a pena Uma isca barata Né? E ó Bateu o peixe lá Bateu Deu só uma batida Não quis saber Bateu uma vez só e vazou Mas ela é uma isca que levanta muito o peixe É uma isca bastante interessante Vamos tentar jogar lá no fundo Deixa eu encostar o barco aqui, ó Tem uma grotinha ali Pode ser que a gente consiga achar um peixinho lá no fundo Vamos ver Deixa eu regular a carretilha primeiro, né? Porque eu estava trabalhando uma isca bem levezinha E agora eu preciso ajeitar essa carretilha Vamos ver se ela vai ficar dando cabeleireira à toa Pera aí Agora sim Vamos lá Essa isca é nada demais, gente Olha Dá para você ver aí na câmera, né? Devido à cor dela Dá para você ver o trabalho dela Ela nada muito bem Ela realmente parece mesmo um peixinho nadando, sabe? Isso faz muita diferença Ó, pegou É uma isca muito boa, gente Mas muito boa mesmo Das iscas de meia água, tradicionais Eu diria para você que está entre as minhas preferidas É uma isca muitíssimo boa Mas muito boa mesmo Ela já é consagradíssima no mercado Se você não conhece Está aqui, ó Manjubinha da KV Pegou um pé vinho Pevinha pequenininho Mas você viu Dei três, quatro arremesos E pegou o peixe Se ela passa pelo peixe O peixe não resiste, tá? O trabalho tradicional Recolhimento de ponta de vara Deixa eu soltar o peixinho Só para ele não ficar sofrendo à toa Vai, vai, vai Esses vestidinhos são baratos Mas tradicional Toque de vara Recolhimento contínuo Pode ser contínuo Pode ser espaçado É uma isca que Só de você recolher ela nada bem Se você der ponta de vara Ela fica bem serelepe Você consegue fazer chamadinha Você consegue fazer tudo Tudo, tudo com essa isca Porque o nado dela é o diferencial Assim como outras iscas A chamadinha é o diferencial Sempre uma isca tem algum ponto Um pouco mais forte Essa aqui é o nado Ela rebola Que é uma beleza Essa isca aqui Olha Se você não tem na sua caixa Vale a pena ter Manjubinha da KV Tem um link aqui Na descrição Pessoal Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto